é isso aí meus amigos continuamos continuamos estamos na rua Vianxieta e já saímos da Enguera já passamos aí a Bandeirantes pegamos ali o Rodoanel e agora o do Vianxieta aqui à esquerda a fábrica da Volkswagen Volkswagen do Brasil entendo o que que os caras faz isso cara senta na tua frente e segura dá aquela freadona a esquerda para continuar na BR-050 GPS ligado aqui né para mim não me perguntei eu já vim aqui uma vez 200 metros continue em frente para permanecer na BR-050 São Caetano São Paulo para permanecer na BR-050 a esquerda para permanecer na BR-050 na BR-050 por 7 km só um ontem aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aí tentando não se perder aqui em São Bernardo Eu acho que não É difícil Se Deus quiser vamos carregar hoje mesmo E hoje mesmo vamos sair daqui Se Deus quiser Vamos ver pra onde que vai sair essa carga A gente fica naquela expectativa Eu sempre comento isso Se você está indo carregar Você fica naquela expectativa Pra onde que vai sair a carga Pra onde será dessa vez Mas é bom, é bom Essa expectativa é boa Isso aí E via enxieta SB150 SB150 Quilômetros A M17 da Enxieta Meus amigos São Caetano 3 quilômetros São Paulo 6 E aí E aí Fuji Ramos, São Caetano Tá bom, um quilômetro Acho que é essa saída que eu tenho que pegar Deixa eu ver se eu vou enxergar aqui o cliente à esquerda O cliente tá à esquerda É, tá cliente, é isso aí O cliente tá à esquerda Eu lembro aqui a última vez, eu lembro que eu tava vendo aqui onde é o cliente e tive que sair à direita já Saída em direção a bairro Rui de Ramos e depois pegue a Avenida Marginal Direita Anchieta Avenida Marginal Direita Anchieta e depois use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Rui de Ramos Vamos pegar para a direita Não vem ninguém Para a moto Para a moto Nela Mulher Nossa Eu acho assim, ó É muita Eu vou achar o volume aqui Para o som do GPS atrapalhar É muito Muita coragem do motoqueiro entrar na direita, gente Ele viu que eu tava com o pisca ligado Ele viu que eu tava com o pisca ligado Ele viu, ela né, ela viu com o pisca ligado E mesmo assim veio E veio rápido E se eu entro, se eu não vejo ela E se eu entro Esse é o pensamento que eu tenho Essa é a dúvida que eu sempre tenho Será que o outro O outro condutor que tá ali Me viu Entendeu E ela veio Ela contou com a sorte Falei, não Ele deve ter me visto Eu vou ir para a direita Claro, eu esperei, né Como eu vi Eu esperei ela passar e tal Mas, gente Eu não ando de moto, né Mas Acho que o certo é segurar, né Falar assim Não, vamos segurar Vamos deixar esse caminhão vir para a direita Porque É melhor do que eu arriscar Entrar na direita dele, né Mas não Olha lá Entrou na Na direita ali Beleza Tudo certo Ainda bem que Deus vai sempre protegendo a gente Aí eu enxerguei ela Aqui, meus amigos Eu tô bem pelo meio da pista Aqui, trancando todo mundo Deixando ninguém me passar Porque senão o povo não respeita A última vez que eu vim aqui Tinha um colega da Vinheta Do 30 metros Nós conversando ali Ele falou que ele foi fazer Ele veio pela direita aqui Onde tá esse caminhão aqui Sai, droga A hora de ele abrir aqui Para entrar para a esquerda A mulher entrou com o carro Na esquerda dele Sendo que ele tava com o pisco ligado Entendeu? É complicado, meus amigos Complicado Mas isso é É Brasil Isso é São Paulo, né Faz parte Faz parte, meus amigos Só as pessoas Entenderem, né Que a gente necessita De mais espaço Com a conversão Isso ainda vai As pessoas entenderem Vai demorar, né Vai demorar um pouco Felizmente Todos os dias, né Acontece aí Essas situações, né De bater De se apertar Enfim Aí por causa Dessas situações aí De O caminhão vai fazer A conversão E o carro Ou a moto Muitas vezes aí Entra na esquerda Entra na direita O caminhão tá abrindo O pessoal não tem noção Que o caminhão Precisa de mais espaço Uma das importantes Da gente gravar vídeo Pra vocês verem O nosso dia a dia É isso aí, pessoal O trabalho que a gente passa Pra entrar na cidade Pra sair No meio do trânsito E pro pessoal entender Que o caminhão Ele é maior, né Eu não Eu não tenho como Filmar, né Do lado de fora Pra vocês verem Mas eu gostaria De ter uma câmera Aqui nos espelhos No retrovisor Pelo menos No espelho esquerdo Pra vocês verem Quanto a gente tem que abrir Pra fazer uma conversão Entendeu? E às vezes Parece que a gente Tá fazendo assim De propósito De abrir mais E tal Às vezes não dá espaço Pros outros passarem Que nem eu tô fazendo aqui Atravessado Entre as duas pistas Aqui Tem quem vai pra direita Quem vai pra esquerda Mas é que Senão eu não consigo abrir Né, pessoal E depois Se eu entrar ali E eu não conseguir abrir O que acontece? Tem que dar uma ré E como é que vai dar uma ré No meio do trânsito? Não tem como, né Vai ficar trancado Aí tranca mesmo Aí é que tranca Entendeu? Hum Eu nem falei O horário, né Oito horas Vinte e cinco minutos Agora nós vamos aqui Sentido Taboão Baixada Santista Aqui a direita Vai pra São Paulo Eu vou ficar na esquerda Já Vou ter que fazer o retorno Ali na frente Aquele retorninho Meus amigos Olha Já vi retorno ruim Mas esse ali Vocês vão ver Ele ali é muito ruim Porque ele é numa Ele é bem numa Subida Baixada Santista Retorno à esquerda O ruim dele Meus amigos Aqui é assim É a subir Retorno E tem Uma curva Onde você tem que olhar Ali pra entrar Olha E é descendo Vocês vão conseguir Enxergar Meus amigos Olha É uma curva Não tem visão Nenhuma E aqui é subindo Pra não cá É uma tristeza Acho que depois Eu nem ia aqui Vambora Ó Subindo cinza Dá uma sofrida Porque aqui é complicado Graça a Deus Não vem ninguém ali Graça a Deus Não vem mais ninguém Porque ele deu um ar Deu uma complicada Não vem ninguém Onde é que ele tá mandando Onde é que ele tá mandando Onde é que ele tá mandando Puxa da Santista São Paulo é apertado, gente. É uma cidade grande, né? Então o que acontece? Você precisa abrir mais. Aqui, o espaço é curto. Passar em cima da faixa amarela. Com as rodas da carreta. Senão, não faz. E outra, eu sou um cara espaçoso, sabe? Eu prefiro abrir demais do que abrir de menos, entendeu? Melhor abrir demais aqui, ó. E meio por cima dos olhos de gato. O sul chama olho de gato. Não sei aqui como é que chama. Mas é melhor abrir aqui. Passar ali, levar um, né? Passar um pneu na calçada. Enfim. A gente tem que evitar o máximo. Beleza, meus amigos? Vamos encerrar esse vídeo por aqui, então. Estamos aí. Chegando aqui no cliente, tá bom? A gente volta, então, no próximo vídeo. Se Deus quiser, já carregados. E deixar, então, o nosso abraço a todos aí. Nosso agradecimento a todos que estão acompanhando aí, tá bom? A gente volta no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e... Fui!